A Interpesca situa-se na freguesia da Torreira e dedica-se à comercialização de artigos de pesca, tendo em estoque uma grande variedade de acessórios para a pesca na ria e no mar. No dia 13 de maio, o Rotary Club da Mortosa realizou mais uma jornada de companheirismo, solidariedade e partilha de saberes, com a presença de Jorge Bacelar, o palestrante da noite, que tem ganho diversos prémios fotográficos e levado assim o nome da Mortosa bem longe. Claro que é bom, é bom o reconhecimento, é bom ter recebido vários prémios, como referiste, o prémio da Unesco, o prémio Integrar a Seleção Portuguesa e sermos campeões do mundo, ser medalhado no Old Photographic Cup, ser também receber a Câmara de Bronze no Europeu. Ainda hoje, recebi um prémio internacional da OEF e vencedor a nível europeu num prémio internacional. É uma alegria enorme. É um reconhecimento meu, mas também é um reconhecimento da nossa gente e das pessoas que eu fotografo. Nós decidimos realmente que era a vez do Jorge Bacelar, do Dr. Jorge Bacelar, vir ao Rotários exibir também a sua obra, vir também exibir os seus quadros, a fotografia, o vídeo. É um homem da terra, trabalha todos os dias com agentes da terra e acho que o trabalho dele, a realidade da gente de Marinhoa, merecia já vir, digamos, ser exibido no nosso município e neste caso junto aos Rotários. Tivemos a oportunidade, em sete reunião de Câmara, de expressar a nossa satisfação pelo sucesso artístico do Dr. Jorge Bacelar. Enfim, ele descobriu tarde, mas ainda em boa hora, esta sensibilidade para a fotografia e tem exercícios plásticos extraordinários que, efetivamente, o reconhecimento tem lhe granjeado e hoje, quem partiu do anonimato apenas por carolice ou por paixão, por um óbvio, digamos, hoje, consegue ombriar com os profissionais que têm, enfim, ele é um autodidata, há profissionais que têm um caminho de formação e que hoje, efetivamente, veem-se ultrapassados pela qualidade do trabalho artístico que o Dr. Jorge vai produzindo. Olá, estamos no restaurante Bastos Torreira, temos caldeirada de enguias, regiões, carne de porco à lentejana, espetada de lulas com camarão e, ao domingo, temos o nosso frango churrasco por encomenda. Muito obrigado, visite-nos.